Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo Estou inocente do sangue deste justo Considerar isso Pai, é chegada a hora Glorifica a teu filho Para que também o teu filho te glorifique a ti E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti só Por único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste Eu glorifiquei-te na terra Tendo consumado a obra que me deste a fazer E agora glorifica-me tu Ó Pai, junto de ti mesmo Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem Salvou os outros E a si mesmo não pode salvar Se é o rei de Israel Desça agora da cruz E creloemos Confiou em Deus Livre-o agora Se o ama Porque disse Sou filho de Deus Pai justo O mundo não te conheceu Mas eu te conheci E estes conheceram que tu me enviaste a mim Mulher Eis aí o teu filho Eis a tua mãe Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Por isto o Pai me ama Porque dou a minha vida Para tornar a tomá-la Ninguém Atira de mim Mas eu de mim mesmo a dou Maria Maria Abone Não me detenhas Porque ainda não subi para meu Pai Mas vai para meus irmãos E diz-lhes que eu subo para meu Pai E vosso Pai Meu Deus E vosso Deus Eis que eu ouvi Ó Pai Santo Eu lhes fiz conhecer o teu nome E lhe o farei conhecer mais Para que o amor com que me tens amado Esteja neles E eu neles esteja Portanto, Eide Fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado E eis que eu estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos E do Espírito Santo 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 E do Espírito Santo